Música Olá, boa tarde. Agora são 5 horas, a segunda edição do Giro está no ar. Confira outros destaques desta sexta-feira, 19 de outubro. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, está com inscrições abertas para os cursos de qualificação no setor de supermercados. As aulas são voltadas para pessoas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Os interessados podem se inscrever durante todo o mês de outubro nos Cines e nos CRAs de Belo Horizonte. Para obter informações sobre os cursos disponíveis, basta acessar o site que aparece na sua tela ou pelo telefone 0800 724 4440. A sexta edição do CineBH acontece até o dia 23 de outubro e, neste ano, destaca a produção do mercado audiovisual em todo o mundo. Tainá Nayara nos traz mais detalhes. Confira. A Mostra CineBH chega à sua sexta edição. Com uma ampla programação, o evento busca valorizar o cinema independente. Para conversar um pouco mais sobre o evento, eu converso agora com Clarice Campolina, produtora da TEIA. Clarice Campolina, como é o cenário independente em Minas Gerais? Eu acho que é muito promissor. Tem várias pessoas fazendo cinema, cinema de qualidade e de cunho autoral. Com o filme Minas, com as leis de incentivo, possibilita um pouco mais das pessoas fazerem e serem remuneradas por isso. Tem gente que está fazendo também sem lei e um cinema que é muito inventivo e com uma criação bem forte. Eu acho que tem potencial. E como que a Mostra ajuda a gerar reconhecimento para esse público? Eu acho que a Mostra traz filmes muito bons, filmes independentes, filmes autorais. Isso já alimenta as pessoas daqui. O circuito comercial de cinema em Belo Horizonte, eu acho que ele é muito restrito. Ele é muito voltado para um tipo de filme só. Então, esse tipo de evento que traz outros filmes, com outras visões de mundo, eu acho que isso tudo alimenta bastante. E além dos filmes, a Mostra também traz oficinas e seminários que eu acho que desvendam um pouco mais sobre como é esse mercado internacional, autoral. E a produtora TEIA é homenageada desse ano, né? Como que vocês receberam essa homenagem? A gente só pode receber feliz, né? É um reconhecimento muito bonito, assim. Mas eu acho que a gente tem que continuar sempre olhando para a frente, porque são só os primeiros anos. A gente tem muita coisa pela frente e não tem regra e nem fórmula. Então, não é que a gente está sendo homenageado que o filme que a gente faz vai sempre ser reconhecido. Pelo contrário, eu acho que a gente sempre tem que se renovar, se superar, encontrar novas histórias, novas formas de fazer cinema. Muito obrigada, Clarissa. Lembrando que a programação é gratuita e vai até o dia 23. Tainá Nayara, Togiro. Obrigada, Tainá. E um dos pontos turísticos mais visitados em Belo Horizonte, o mirante do bairro Mangabeiras, será reaberto a partir das 10 horas da manhã. A área estará disponível para o público com mais acessibilidade e segurança. Logo na entrada, o visitante vai encontrar uma guarita com banheiros e bebedouros. O mirante foi incorporado ao Parque das Mangabeiras, que administrará o local. O ponto fica aberto diariamente das 10 da manhã às 10 da noite. O endereço é Rua José Pedro Pardo, número 1000, no bairro Mangabeiras. O giro de hoje fica por aqui. Nós estaremos de volta na segunda-feira. Continue ligado na programação da PUC-TV e entre em contato pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri